Música Eu gosto de ver as coisas por outros ângulos. Quando falamos, quando pensamos em arquitetura moderna, pensamos em Fernando Farinazo. É, que bom! Aí, até inclusive, o Fernando acaba de nos contar uma novidade muito bacana, um projeto dele que foi executado, que foi todo elaborado aqui, elaborado e executado aqui em Maringá, vai para o livro Oca. Oca, vocês estão vendo aí a capa desse livro, é uma edição, sempre uma edição limitada, ele é anual? Ele é um livro de divulgação nacional, ele é considerado um livro, assim, destaque em termos de Brasil, que é um livro que os arquitetos buscam muitas informações, muita, ele tem, é destinado a residencial, né, arquitetura residencial. E é um livro muito bom, assim, uma edição muito boa, ele é muito divulgado e vendido em livrarias, é muito bonito. É uma satisfação enorme poder participar, uma conquista como artista. É, para mim, é uma realização pessoal e profissional muito, muito grande. Fernando, essas casas modernas, contemporâneas, isso não era assim. O modo de viver das pessoas evoluiu muito nos últimos 30 anos. É claro que você não faz arquitetura há 30 anos, né? É muito, tipo, 5, 3 anos, uma coisa assim. Mas, enfim, como você viu essa evolução e o que mudou, né, de 25 anos atrás para agora? É, eu sou formado há quase 25 anos, né? Eu sou formado na Universidade Federal do Paraná e sempre gostei, desde minha vida profissional se voltou muito para a arquitetura residencial. Também a gente trabalha com projetos comerciais, edifícios e industriais e por aí vai. Mas, assim, a arquitetura residencial é um ramo do trabalho do arquiteto que me agrada, que eu gosto, né? É uma satisfação. Não sei, a gente é... é uma coisa que tem o detalhe, também tem o grande, né, a grande casa, as casas maiores. Tem o contato pessoal com a família, com os donos. Eu gosto disso. Quando você trabalha com edifícios residenciais, é um contato mais comercial. O residencial, ele é mais voltado ao grande público, ao empreendedor, ao custo, né? É uma obra que tem começo, meio e fim, tem que terminar. E o residencial, ele já é uma coisa mais pausada, né? Apesar de construir mais rápido, mas exige muita dedicação, né? Por parte, tanto de quem está construindo, como de quem está projetando. E a evolução dessa arquitetura, que você fala, né, de 25, 30 anos atrás, né? Eu posso considerar que eu conheço 25 anos de... como profissional. Mas, como... Como observador. Como observador do mundo, ou como desde que você nasceu, você começa a... né? A saber o que é uma casa, que a primeira obra arquitetônica que a gente conhece é a residência. E é engraçado que a gente... Quando você retorna numa residência que você nasceu, ou que você conheceu, você imaginava aquilo tudo muito grande, né? Nossa, mas se você... Nossa, e depois você volta lá, você acha que as coisas são menores, né? Eu sempre tenho essa... É tão alto. É, a gente sempre tem essa impressão, né? E eu acredito que, assim, talvez seja a própria evolução do mundo, né? Os carros também evoluíram, também ficaram mais confortáveis, né? As residências também acompanharam a evolução do conforto. Com menos... eu acredito que com menos tecnologia do que a área... Não, é com... por exemplo, com automóvel. Hoje é muito... qualquer carro que você pegue, você entrou, já é uma luz de LED, ela já tem... depois que você deu a partida, a luz já baixa automaticamente. E a casa não... ainda nós não chegamos nesse aspecto de tecnologia, né? Agora que nós começamos a trabalhar com automação, com esquadrias de qualidade, com conforto térmico, conforto acústico, né? Agora que nós... eu acredito que daqui pra frente que elas vão começar a evoluir muito. Eu acho muito interessante, observando as casas mesmo aqui da nossa cidade, sem ir tão longe, na Maringá, muito jovem, mas áreas muito grandes de jardim na frente da casa. Hoje em dia, não, isso acontece pro fundo da casa. Então mudou muito o modo de viver das pessoas. E, enfim, com isso mudou a arquitetura? É, a gente... vamos dizer, por que ter tanto jardim na frente? Primeiro que os terrenos só ficaram mais compactos, né? E eu penso que a própria sociedade era voltada pra fora, né? A própria família era muito voltada pros vizinhos, pros acontecimentos sociais, né? Então... e hoje em dia as pessoas são mais introspectivas. Seguindo esse raciocínio de evolução da arquitetura com o modo de viver das pessoas, outro detalhe interessante é a transformação da forma, né? Do volume da casa. Me chama a atenção, claro, os telhados. E você fez muito... fez parte disso, né? Essa arquitetura do Fernando Farinazzo, que a gente reconhece uma arquitetura não netamente sem telhado, mas muita coisa sem telhado. E também é uma evolução, porque se descobriram novas técnicas e era possível fazer a casa sem essa queda d'água do telhado. É, na verdade, assim, vamos dizer, por que telhado, né? O telhado na casa que a gente chama, entre aspas, sem telhado, na verdade ela pode ter o telhado. Na maioria das vezes tem o telhado embutido atrás de platibandas, certo? Então o telhado tá lá protegendo contra as intempéries, te dando conforto térmico, né? Só não se vê o telhado, mas além que também você pode fazer uma laje impermeabilizada e ser totalmente sem telhado, certo? Fazendo impermeabilização. É que o telhado, ele tem uma conotação de abrigo, né? De conforto, de proteção, né? Essa é a forma, porque sempre, quantos anos o homem teve telhado, a gente nasceu numa casa com telhado. E ainda existe, né? Então são, podemos pensar que são maneiras de se projetar, né? São maneiras, você pode optar, gostar mais de uma arquitetura contemporânea, que é o que a gente chama sem telhado. E pode também trabalhar com uma arquitetura com telhado, nada impede. É uma questão de opção, de escolha, de gosto. Em relação a essa evolução, estão também os materiais. Essa casa mesmo que nós estamos, ela tem muito vidro, muita esquadria de PVC. Então essas transparências até, você não deixou tudo aberto, você criou espaços transparentes, mas que eles podem ficar fechados, permitindo uma climatização muito mais fácil. Então assim, essa evolução, evolução dos revestimentos, isso também contribui com essa mudança, com essa transformação, essa evolução da arquitetura. É, sem dúvida, né? As esquadrias de PVC, ou uma boa esquadria, ela tem a função de te dar conforto térmico, conforto acústico e te proteger contra as intempéries, né? Então, por exemplo, essa casa em esquadria de PVC, ela, você, quando ela é fechada, você não ouve nada do que está lá fora, ou muito pouco. Então você tem um conforto acústico, que é muito agradável. No Brasil se dá pouca, não se evidencia muito a qualidade acústica dos ambientes. Então, essa questão da transparência, você consegue grandes panos de vidro para que a casa converse com a área externa, que você tenha uma integração entre a área externa e a área interna, com vegetação, com jardins, com, né? Então, isso que valoriza mais a residência. Bom, isso tudo para falar um pouquinho mais sobre evolução, né? Nesses últimos anos, o modo de viver das pessoas. Eu gosto sempre de falar a respeito disso, porque não só quem vive em uma casa mais antiga e quer realizar uma reforma, mas quem já realizou uma reforma ou já vive em uma casa mais contemporânea, esses benefícios da convivência, né? De você conviver com a família, de você conviver com os amigos, de ter todos esses espaços aí integrados, que é o que a gente está vivendo nesse momento, né? É um momento muito legal, né? Para os arquitetos. É, e esse momento é uma tendência a cada vez estar sempre melhor, né? Da gente escolher produtos fáceis, de limpar, de boa qualidade de limpeza. Você é muito ligado nisso, né? Na funcionalidade, porque tudo tem que ser muito prático. Eu sou muito ligado na praticidade, né? Primeiro assim, como arquiteto, a gente tem uma ligação, uma forte ligação com criação, né? De você criar uma obra arquitetônica, que ela realmente seja um marco, uma obra bonita, que você possa sentir orgulho daquela obra e de fazer as pessoas felizes, né? Só que você tem que estar ligado na prática daquilo, né? Como se fosse uma máquina de viver. Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho voltamos para mostrar os detalhes desta casa que nós estamos, que é muito charmosa, uma casa realmente magnífica, com muitas soluções. Um projeto arquitetônico aqui do Fernando, incrível e também de interiores. Não saia daí, o Arquitetando volta já! O Arquitetando volta já! Cosa você tem em mente quando pensamos a um projeto de arredamento? Colores, formas, fugir dagli standard, liberdade total nas mesuras. Bem, bem, mas agora dizemos a verdade. Tudo é sempre igual. Pensate, pensate. O resultado final é exatamente o que você deseja? Os cores são aqueles que vocês imaginam ou terminam por usar os cores disponíveis? Os móviles têm as medidas que você projetou ou são as medidas que você tem a disposição? Frustrante? Irritante? Nós vi capimos. Somos o bom tempo e cambiaremos tudo isso. Como? Com absoluta liberdade de projeto. Presentamos a linha avanti. Porque o seu projeto deve seguire modelli impostos ao mercado? Com a linha avanti, o projeto será su misura e não segundo as misuras de fábrica. Avete pensado assim? Se pode fazer. Se você quer fazer assim? Também isso pode fazer. Alteza, largheza, espessore. Avanti! Libertá totale de modulación e misura em ogni mobile e dettaglio. Grazie, bom tempo. Adesso parliamo de colori. Qual é o seu colore preferido? Blu? Gialo? Rosso? Por que não riempire a sua casa com os coloridos que mais gostam? Por que o seu colore preferido deve ser os coloridos disponíveis? Por que, meu Deus? Por que proponemos muitos coloridos? A sua casa, segundo o colore que você quiser, e não o colore que outros gostam. Scegliete um colore, um qualsiasi. Nós ve o faremos. Não fatevi condicionar da moda ou da colorido das últimas tendências. Imaginem o que você quiser. Com muitos coloridos de bom tempo, nada é impossível. Não basta poder oferecer muitas alternativas. Os nossos coloridos são infinitos. O mercado já disse muito no. É arrivado o momento de um sim. Linea avanti de muitos coloridos. Venite a conoscerli. Alla bom tempo. Bom tempo. Spazio unico. Possibilidade infinita. Voltamos para mostrar os detalhes da arquitetura de Fernando Farinazo. Bom, conta para o pessoal lá de casa, que eles vão estar vendo nesse momento as imagens também, sobre a fachada. Qual foi a proposta que você teve para essa família aqui? O que eles pediram para você? Essa fachada, ela é uma fachada assim, trabalhada, não é aquela fachada muito limpa demais, muito seca. Uma fachada que tem detalhes, elementos arquitetônicos. E a gente percebe que ela vem a resposta do telhado, que é a necessidade, uma das necessidades que o cliente pediu. Ele falou, eu quero uma casa com telhado. Então, a partir daí, a gente criou uma fachada trabalhada. A vista noturna dela é muito bonita. Ela tem iluminações de efeito muito bacanas nas texturas que a gente utilizou. Uma textura que é um material cementício. Usamos o deck de madeira com acesso. E um jardim grande. Acho que ficou bem a contenta. Já aí vendo a fachada, essa é uma casa muito grande. Uma casa enorme. E tudo isso, acredito que é exigência dos clientes, dos moradores da casa. E como que você calcula tudo isso? Porque, olha, eu quero uma casa que tenha, sei lá, 1.500 metros. Então, quando você monta, como que acontece? Isso acontece na planta baixa? A necessidade é o contrário, né? A metragem quadrada, ela vem depois da necessidade do cliente. Às vezes, você tem. Eu quero uma casa porque eu tenho determinado recurso financeiro para fazer essa casa. Então, vem da metragem máxima que você pode atingir. É, com isso daí, com esse orçamento, eu chego até tantos metros. Isso. Muitas vezes não tem essa necessidade. Eu quero gastar determinado valor, 500 mil, 600 mil, 1 milhão. Não. Então, a gente vai lá. Ah, eu quero um home theater. Eu quero uma suíte para minha filha. Eu quero uma suíte de casal boa. Eu quero uma academia. E por aí vai. Mas as suítes não podem ser pequenas. Eu não quero que elas sejam pequenas. É, a gente sempre vai trabalhar da melhor maneira possível a funcionalidade interna com a estética e com a prática, com a técnica construtiva. Esses são os três elementos básicos para você trabalhar um projeto arquitetônico. Já vendo aí essa introdução de fachada e tudo mais, essa é uma casa que tem uma quantidade muito grande de espaços. São quatro suítes. São quatro suítes. Quatro suítes. Depois tem home office, tem home theater, tem sala de estar junto com a sala de jantar, né? A sala de estar com lareira, a sala de jantar, o escritório, garagem para quatro carros, aí tem o home theater, tem a cozinha. O espaço gourmet. O espaço gourmet, a academia, que não é grande, é uma academia pequena. Um home aberto também para aprender. É, que está junto na área do espaço gourmet. Sim, sim. Aí tem a lavanderia, a quarta de empregada, os anexos. E a academia. A academia, que eu já falei. As varandas, a cobertura, então, enfim, os terraços. Então, é realmente uma casa muito ampla, com muito charme, tudo muito em sintonia. E como que você foi... Cada elemento foi trabalhado. Tanto a parte, todos os acabamentos, todos os móveis, tudo aqui eu participei. Até eu vim aqui, tinha uma coisinha ali que eu falei, esse aqui eu não conheço. Para entrar, uma porta pivotante imensa. Eu acho que deve ter 1,80m de largura a porta, por 2,5m de altura. É uma porta muito bonita. Essa solução estética, funcional, como é que é? Ela é convidativa, né? É uma porta que você chega ali, abrindo a porta, ela te convida para entrar dentro dessa casa. Essa casa, ela é uma casa aberta, é uma casa integrada com o ambiente externo. É uma casa para receber pessoas. Os clientes são assim, eles gostam de gente, né? E a gente projetou uma casa prática, né? Onde cada ambiente foi projetado para que seja prático, confortável e para que as pessoas utilizem. Nenhum espaço é para ficar de enfeite. Tudo é para ser utilizado. É isso que é bacana, né? Nós viemos conversando a respeito disso, que as casas, independente do tamanho delas, né? Elas precisam ser usadas, muito usadas. Sala para usar, sala de jantar para usar. É isso que é gostoso, né? Numa casa. É gostoso você usar a casa. Não colocar um sofá branco, que dá medo de sentar, um tapete branco, né? Que aqui em Maringá é muito difícil você manter uma casa muito clara, muito branquinha. Porque a nossa terra aqui, que a gente não pode reclamar, porque foi a terra que abençoou, graças a essa terra, que é um espaço, uma cidade próspera por isso, né? Então nós temos que nos adaptar a isso. Então é importante a escolha desses revestimentos. Qual é o ponto alto dessa casa, assim, que você diz? Eu acho que isso é o que dá o maior charme na casa. Eu acho engraçado, assim, quando começou essa casa, os clientes têm uma noção, mas fica um pouco... Fica um pouco... O cliente deposita muita confiança. Toda vez que eu fecho um contrato, eu falo obrigado pela confiança. Porque, assim, acredito que o que é depositado no profissional é a confiança. Então, porque a gente vai trabalhar com os sonhos, os anseios, às vezes até as frustrações, né? Da pessoa, o dinheiro, né? Vai gastar o dinheiro dela para investir nesse patrimônio. Então, assim, quando a gente começou esse projeto e ergueu, começou a cobrir a casa com a laje de cima, essa sala, assim, eles ficam... Eu gostei muito. Eu, para mim, o ponto alto dessa casa é a sala. É essa que nós estamos agora. É essa que a gente está. Porque ela é o espaço que você está sempre... Ela é visível de todos os ângulos da casa. Ela é o ponto central da casa, é essa sala. E ela tem um pé direito muito alto. E ela te dá muito conforto, e ela te dá muita beleza, muita integração espacial. Você estando no centro da sala, você percebe, você vê todos os ambientes da casa. Você estando nessa sala. Você enxerga a academia, o home, os quartos, né? Tudo... Então, é uma casa de fácil leitura, que é o que a gente fala. Não é cheio de... De lugares escondidos, de corredores. Então, ela tem uma planta livre, uma planta limpa. E o ponto que eu gosto muito dessa casa é essa sala. É interessante isso, porque, inclusive, a situação de suítes... Tem a suíte master do casal, muito separada da suíte das filhas, da suíte dos hóspedes. E isso é muito bacana também. E tudo isso ligado ao mezanino, que é ligado a essa sala de estar. Então, é por aí. Pelo menos dá pra conversar e saber onde está todo mundo, o que está acontecendo. É muito legal isso. É, porque a família é unida, né? Então, toda família, a princípio, é unida. Mas, também, cada um tem a sua privacidade. Então, eu gosto de projetos de fácil leitura, né? Que não é muito trabalhado demais. Mas, eu não pude deixar de notar que você tem, assim, um carinho muito especial pela área de lazer. Ele tem umas palmeiras muito grandes. É, ficou um ambiente muito agradável, o fundo da casa. Essa piscina, a iluminação noturna ficou maravilhosa, a iluminação da piscina ficou maravilhosa. É, além disso de ter ficado muito agradável, muito bonito, tem um elemento aí interessante na piscina. Que é essa borda da piscina feita em madeira. Então, você vê a solução que ele encontrou aqui, em contrapartida com essa terra vermelha que a gente tem, né, Fernando? Tudo é deck na piscina, tudo é madeira. Inclusive, a borda, super charmosa, que, ao meu ver, além desse espaço central aqui, eu achei incrível. Eu achei muito lindo, a madeira toda em curva. É, a gente, às vezes, tem algum preconceito e, às vezes, dificuldade de trabalhar com a madeira. Por causa que, da manutenção, né, natural que a madeira exige. Mas uma calçada de pedra branca ou um porcelanato de piso de piscina, área de solário de piscina, ele também dá muita manutenção de limpeza. E é manutenção semanal, semanalmente tem que ir lá limpar, porque ele, com a nossa terra, ela vai sujar. E a madeira já não, ela já, você não precisa limpar tantas vezes. Ela precisa de uma manutenção de passar sempre, a cada seis meses. Depois ela vai, você consegue, com o passar do tempo... Uma manutenção um pouco mais espaçada. Um pouco mais espaçada, né? Mas ficou, ficou muito bom. Cada vez é um pouco mais cara, né? Cada vez, é espaçada, mas quando tem que fazer manutenção, talvez é um pouco mais cara. Mas gera muito mais conforto e a possibilidade que as pessoas estarem fazendo a gestão dos espaços, tendo menos dependência dos colaboradores. E ela é muito agradável, né? A madeira, ela te dá muito... Essa é a parte melhor. Ela é agradável, é agradável ao toque, é agradável à cor. Essa é a parte melhor. Eu cheguei ali fora, olhei e falei, gente, eu quero ficar aqui. E é natural isso, né? Você percebe que todo... Você chega em qualquer casa de qualquer pessoa, o ser humano, ele busca, o olhinho dele vai lá para fora. É, é sempre assim. E aqui vai lá para fora e encontra um verde exuberante, encontra a madeira, encontra o azul, a água. Tem uma ilha na piscina, né? Você repara? Eu não parei. Tem uma ilha. Tem uma ilha na piscina, realmente, aí para estar servindo os amigos, para estar... É muito bacana isso. Muito bacana. Outra coisa interessante dessa casa, eu acho que essa escolha desse revestimento que você aplicou, seja na fachada, que aqui no fundo, na área de lazer, que iluminado eu ainda não vi, mas ele traz esse charme também do natural, né? Da natureza, a pedra. É, a gente... Eu sempre gosto de trabalhar em residência alguns elementos que quebram essa limpeza, essa coisa lisa, essa coisa, né? Trabalhar com elementos mais naturais. Incrível esta casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não saiam daí, o Arquitetando volta já. Eu espero que vocês tenham gostado. O Instituto da Árvore foi criado em 2006, sem fins lucrativos. Tem por objeto social contribuir com a preservação e melhoria da arborização da cidade de Maringá. As árvores, objeto da dedicação do Instituto, são aquelas localizadas nas calçadas, nos canteiros centrais das avenidas e nas praças. Retornamos aqui, desta vez, com o Renato Leon Rego. Ele é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo e agora também coordenador do mestrado em Arquitetura na UEM. Nós o convidamos para falar um pouco sobre o modelo que foi implantado aqui em Maringá. Justamente o modelo Cidade Jardim, né Renato? Que inspirou um dos teus últimos trabalhos. Sim, eu venho estudando essa ideia, esse modelo Cidade Jardim, que foi trazido para o projeto de Maringá. Essa é uma ideia, um modelo de urbanismo que correu o mundo na primeira metade do século XX e serviu de base para o projeto da Cidade de Maringá. O que chama mais atenção nesta proposta de cidade é a questão dos jardins, da arborização urbana. Em geral, se confunde a Cidade Jardim com uma cidade no jardim. Esse é um dos aspectos dela, mas não só o único importante. A arborização, nesse sentido, faz parte dessa nova cidade, assim também como uma relação muito maior de espaços livres para espaços edificados e também uma adequação à topografia, evitando aquele tradicional arruamento ortogonal. Aquilo que a gente vê em várias cidades mundo afora, que desrespeita a topografia e particularidades do sítio, se evita nesse modelo Cidade Jardim. E tudo isso a gente pode perceber aqui em Maringá. Há pouco nós estávamos com Aníbal Bianchini, filho do Aníbal Bianchini, o jardineiro da cidade, justamente falando a respeito disso, da arborização e de tudo aquilo que foi projetado, que foi feito aqui, em princípio, pelo Dr. Luiz Teixeira Mendes, em relação à arborização, que era engenheiro florestal, e depois, seguido pelo seu assessor, o Aníbal Bianchini. Em relação a isso, não existe modelo? Ou seja, eles criaram uma coisa específica para Maringá? A gente tem algumas referências para esse projeto de arborização da cidade. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Teixeira Mendes vinha de uma família que já trabalhava com isso há muito tempo. O tio dele foi responsável pelo projeto de arborização do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Então, ele já tinha escola na própria família. E a gente vai perceber que composições arbóreas que a gente vê em Maringá já haviam sido experimentadas em outros bairros de jardim em São Paulo. Então, já havia alguma referência. Mas, de fato, o que aparece aqui é algo muito original. Porque você encontra em algumas avenidas uma composição arbórea que permite você identificar essa avenida. Você reconhece a avenida pelas espécies que estão plantadas nela. E é possível notar que houve, desde o início, uma preocupação estética, plástica, não só ecológica, ambiental. E isso a gente pode perder. Porque muitas dessas espécies, dessas árvores, estão doentes ou morrem, são cortadas e nem sempre são repostas por espécimes idênticas. Então, nós precisamos cuidar disso para que a gente não perca essa composição. Para que a gente não perca a imagem que se tem em uma avenida como a 15 de novembro, com as palmeiras no centro e com as tipuanas nas laterais. Ou como as avenidas Irval e Duque de Caxias, que tem as tamareiras com outras espécies ao lado. Ou a Serro Azul com o Flamboyant. Isso é muito característico da cidade. Essas avenidas que podem ser identificadas pelas espécies e que juntas todas fazem um ornamento para a forma urbana. Mas, uma última pergunta que eu vou lhe fazer. Muitas vezes a gente escuta falar de arquitetos e urbanistas que vêm a Maringá para estudar, para ver de perto esse modelo implantado. Isso é assim? Isso é assim. A gente tem tido contato com outros pesquisadores, com outros urbanistas que se interessam pelo modelo Cidade Jardim. E muitos visitam Maringá para conhecer esse modelo, para compreender como é que ele foi adaptado localmente. E para, enfim, averiguar o sucesso que é uma cidade como Maringá, que tem uma alta qualidade urbana, com espaços bastante agradáveis e é muito arborizada. Bom, Renato, muito obrigada por ter participado com a gente, por ter transmitido todas essas informações para o pessoal lá de casa. Acho que tudo isso é muito rico. E é isso aí. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu programa. Te desejo sucesso. Foi um prazer. Sucesso para você também, em seu novo projeto.